7,3 bilhões não são suficientes para pagar o piso salarial da enfermagem? E os privados, será que vão receber mesmo agora em julho? É sobre isso esse vídeo e uma fala bastante preocupante de um deputado aí que vem lutando muito pela enfermagem. Acompanhe esse vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao canal mais um vídeo do piso salarial da enfermagem. Hoje, sexta-feira, olha só que sol, que dia agradável. Mas as notícias não são muito boas, não. A gente sempre tem vídeos aqui no canal, muitas vezes vídeos mais polêmicos, outras notícias de última hora. Mas essa é mais uma fala do deputado Jorge Viana, de uma entrevista que ele deu no jornal Metrópole. E ele colocou aqui uma situação dizendo que os recursos não são suficientes. Os recursos do Ministério da Saúde, que serão destinados para as instituições públicas, filantrópicas e os privados, que atendem 60% do SUS, segundo o deputado, são insuficientes. E ele também fala dos privados que vai pagar já. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Mas antes de mostrar o vídeo dele aqui, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Agora sim, vamos ao vídeo do deputado. O que o senhor pode dizer para os profissionais que estão aguardando, né, esse piso salarial tão reivindicado por eles? Com relação ao público, nós estamos com um probleminha. Qual o problema? O recurso veio bem inferior, mas por vários motivos. E um dos é o seguinte, tem muito prefeito que faz contrato de OS, faz contrato temporário, chamados cargos lá comissionados e tal, e eles não cadastraram esse pessoal. Então esse pessoal, em tese, não existe para o Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde não reconheceu e, portanto, não mandou o recurso contando com esses profissionais. Então houve, assim, vários erros que agora estão ajustando, através do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é NES, e através da RAIS também, que é outro cadastro que tem no Ministério do Trabalho, para poder saber quem está trabalhando no local. Então tudo isso, atrasado a um cálculo, que não sei de onde tirar esses 7 bilhões, mas fizeram um cálculo que está muito aquém do que deveria. Só que em Brasília, por exemplo mesmo, nós temos um impacto de aproximadamente 1 bilhão e 900 milhões, só Brasília. Então como é que 7 bilhões ia dar para o Brasil inteiro? Claro que não ia dar. Então, assim, estão reparando esse erro. Inclusive já soubemos, né, de informações não oficiais, mas de informações de que esse repasse, que seria agora até o dia 12 de junho, já foi prorrogado para julho. Então, quem está nos assistindo aqui, pode esperar que isso vai demorar um pouco mais do que a gente esperava que acontecesse. Isso para o público. O privado já está acontecendo, dia julho, agosto já recebe o pagamento. Nós estamos falando para o servidor público. Bem, gente, então era isso. Preocupante, né? Vamos torcer para que essas distorções de valores sejam corrigidas. O mais tardar até 1º de julho, que é o prometido, para dar tempo de pagar em setembro. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Inclusive, vou deixar o vídeo aqui para que você acesse, caso você ainda não tenha assistido. E vamos acompanhar qualquer novidade. A gente corre aqui e vídeo novo para você. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Isso é muito importante para o nosso canal. E se é novo aqui, gente, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.